Fala, galera! Boa noite, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Lembrando que na indicação a gente compra de venda, apenas um bate-papo. Vou fazer um vídeo um pouco mais longo. Um amigo pediu para fazer logo aquela série de ativos. Então, eu vou falar de alguns e depois vou trazer alguns outros aí, sendo mais específico, em vídeos separados. Então, primeiro eu começo aqui pela Rani 3. A Rani vem de um canal de baixa. Primeiro, vamos contar o histórico do ativo. Veio da região do 7,70, que é onde está agora. Deu uma esticada de 66%, chegando a 13%. Entrou em realização e agora está na mesma região onde eu coloquei um alarme. Aqui embaixo, fechamento hoje 7,76. Por que ela está num ponto interessante? Temos aqui um canal muito bem definido. Um, dois. Tocou na região. Suporte até o 7,70. Tendência de vir buscar a terceira seta, que seria a outra onda. Geralmente tem três ondas. Dois, três e cinco. Um, dois, três. Depois da terceira, faz duas para cima e por muitas vezes reverte. Além de ter chegado no fundo do canal, nós temos aqui, ele no caso, na região de sobrevenda, em cima de uma região que também tem ali um suporte. Então, esse cara aqui eu posso até deletar e a gente leva em consideração mais a região. Então, o primeiro para quem tem interesse seria a Rani. Está num momento bem legal. Saindo de Rani 3, a gente vem para o Açai. O Açai hoje eu comprei um pouco. Teve um volume bem grande na sexta-feira, que virou, né? O Ibov teve rebalanceamento, rebalanceamento de carteira para o final do mês. Mas mesmo assim, percebe-se a intenção do mercado em jogar para cima. Então, aqui a gente está no diário, jogou. Hoje, os vendidos tentaram afundar a cotação, não conseguiram. Chegou em nove e cinquenta e esticou. O estocástico lento, olha como é que está no diário. Virado para cima. Aí, agora a gente vem aqui no semanal. Aqui, galera. Então, agora a gente vem para o semanal. No semanal tem um hammer de fundo, com volume grande. E essa semana, por enquanto, está em 2G, mas só rolou um dia. Mas se diminuir um pouquinho o zoom, vocês percebem que eu tenho a linha superior e inferior do canal. Aí você fala assim, pô, Danilo, mas não está pegando certinho nos locais. Aí você joga no gráfico de linha. E a partir do gráfico de linha, fica um pouco melhor para entender a linha de raciocínio. Então, na parte inferior, está muito bem definido. Na parte superior, eu peguei esse ponto a partir daqui e aqui. Então, para ficar um canal um pouco mais fluido, um canal um pouco mais bonito. Eu poderia até descer até essa região, mas só que eu não achei que ficou tão interessante. Aqui eu pego esse ponto e pego esse ponto. Então, também está em um local bem legal. E se a gente olhar o RSI, que é um oscilador, vocês percebem que eu tenho aqui uma LTB, uma LTA. Então, a tendência, o esperado, é que esse cara agora faça um trabalho nessa direção. Aí, quando ele chegar lá, dependendo de como estiver o gráfico, realização, ele tende a voltar para baixo e dar outra pernada explodindo. Então, essa é a linha de raciocínio. E, como eu já disse em outros vídeos, o Açai tem, geralmente, o segundo semestre melhor. JHSF, devagar e sempre, também está subindo. Agora, chegou na sobrecompra do semanal. Mas, aqui no diário, fechou na máxima do dia, indo totalmente na contramão do mercado. Então, os caras estão comprando. Mas, aqui, o ideal seria esperar um pouco para, quem sabe, se voltar na região inferior. Está formando um canalzinho de alta também. Mas, tem que ficar ligeiro, né? Porque tem uma figura maior que é uma bandeira. Estão vendo? Aqui é o masco, fez um trabalho dentro. Então, está bem no finalzinho dela. Se romper para cima, vai dar uma esticada que o pessoal não vai nem entender de onde veio. E o papel é bom. Pague menos. Pague menos aqui. Vem fazendo as pernas, né? Como assim as pernas? Sobe, realização. Sobe, realização. E, hoje, ela, inclusive, deu um candle de reversão. Então, o mercado está um pouco sinistro. Em que sentido? O IBOV, ele está lá esticado, tentando realizar. E, os papéis estão indo na contramão. Vários papéis fazendo isso. Então, tem que ficar esperto, porque não está tão fácil de fazer a leitura. Por enquanto, não chegou aqui nessa região. Então, eu aguardaria mais um pouquinho. Que pode ser que chegue na média de 200 períodos ou na média de 80. Mas já está próximo. Vocês percebem que os ativos estão começando a chegar nessa região? Saindo da Pague menos, a gente tem a Semim. Semim também. Já está lá sobre compra, mas os caras seguem, né? Forçando ela para cima, alta de 0,5%. Siderúrgica Nacional. Canalzinho de alta ali também. Eu estava de olho entre Siderúrgica Nacional, CVC e Açai. Acabei optando pelo Açai devido, né? Não só o gráfico, mas também esse segundo semestre que eu já falei. A CVC saiu da lista por causa da Azul. Se as aéreas estão dessa forma, pode impactar diretamente o papel. E agora a Siderúrgica Nacional, de repente, quem sabe eu não consigo pegar esse bonde mais para frente. Raizen. A Raizen também como é que está aí. Se vocês olharem o nosso oscilador aqui embaixo. Já está chegando também na região de sobrevenda. Interessante. Magalu, a gente faz um vídeo à parte. Agora a gente chegou aqui na Cruzeiro do Sul Educacional. Olha lá onde é que está o oscilador. Aqui embaixo e o ativo está em cima da zona de suporte. Olha que belezeira para quem ficou até agora. Tradezão maneiro. Você consegue ter um stop curtíssimo e se virar para cima, você tem um alvo na casa do 4,30. De 3,60 para 4,30. Então, se chegar até o alvo esperado, está falando de 20%. Um baita de um possível trade. Muito interessante. MRV. MRV é onde você está esperando? Na casa do 6,50. Começou a realização agora. Mais uns 2, 3 dias. Já chega aqui embaixo também. MRV vai ser interessante se voltar aqui. Se voltar no 6,50 vai dar um trade bom. CVC vou fazer um vídeo à parte. Rani já falamos. Minerva. Minerva vou fazer um vídeo à parte. Olha a Zamp. A Zamp eu fiz hoje um shorts. Então, para quem tem interesse, está em uma baita de uma região também. Chegando bem perto do 2,80, que foi essa mínima aqui atrás. E se você der uma olhada no estocástico, já chegou em cima do suporte. Vou tirar daqui. Trago para cá. Olha onde chegou. Então, já está dando entrada também no diário. Consequentemente, vacilou. Volta a subir. Dinheiro no bolso. Zamp e Cruzeiro Educacional, por enquanto, estão bem legais. Bahia. Tudo para poder ter realização. A L3, mesma situação. Esticou demais. E a Azul. Vou fazer um vídeo também à parte. Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo. Ver se eu encontro mais alguma coisa interessante para a gente. A princípio, seria isso. Então, tem aqui a Espaço Laser, que por algum motivo teve um volume bem grande. Então, para quem gosta, dá uma olhadinha. A Pomo 4. Pomo 4 virada para cima. Então, ativo que paga bons dividendos. Daza 3. Daza deu hoje uma subida de 3%, mas está tudo virado para baixo. Então, esperar um pouquinho para ver se rompe o 3 com 27. Fica melhor ali para pegar uma entrada. Agora, se tiver algum outro ativo que faltou nessa visualização rápida, que vocês me avisem. Mas eu trouxe mais aqueles que eu acompanho de perto, que é o que eu estou buscando fazer trade. Mas o que faltar, vocês me chamem aí, que a gente dá uma olhada na medida do possível. Valeu.